Vamos aqui trabalhar um pouquinho com o preenchimento e o contorno. Eu vou pegar uma ferramenta de criação aqui, pode ser, por exemplo, o retângulo. Para desenhar, você clica, segura e arrasta, desenha ela dentro da área aqui da página. Essa área é clara, essa área é branca. Tudo que você fizer e desenhar fora não é impresso. Então, por exemplo, se você só está criando ainda o seu projeto e não tem ainda a intenção de imprimir ou de salvar esse projeto, por enquanto, por questão aqui de espaço, eu posso criar eles fora. Mas quando eu for finalizar o meu projeto, ou seja, para impressão ou para salvar como imagem, exportar de outra forma que eu vou mostrar, tudo que não estiver dentro dessa área de página, essa área branca, nesse caso aqui, não vai ser impresso ou não vai ficar visível. Então, tomem cuidado com isso. Eu desenhei aqui um retângulo, com ele selecionado, ele vai estar mostrando as propriedades desse retângulo. Aqui a largura, a altura desse retângulo. Aqui a posição de rotação dele, o ângulo de rotação. Aqui algumas opções de chanfro e de bordas para ele, arredondamento, espessura. Então, por exemplo, vou colocar aqui a espessura de 1, deu pouca diferença, vou colocar 3 aqui. Então, o contorno já vai ficar um pouquinho maior, como vocês podem ver. Então, eu tenho as opções voltadas para o retângulo. O que eu quero fazer é preencher ele. Então, aqui à direita, eu já mostrei para vocês, eu tenho a paleta de cor. Eu vou selecionar uma cor qualquer nela e eu vou preencher. Vamos supor que eu não gostei desse tom de laranja. Então, eu clico, mantenho pressionado o mouse e ele vai me dar aqui várias outras tonalidades, onde eu posso estar, então, trabalhando aí outras cores. Agora, eu quero mudar o contorno do meu objeto, que é essa linha de contorno dele. Como que eu faço? Basta pressionar com o botão direito, agora o botão direito do seu mouse, sobre a cor desejada. Cuidado que se você pressionar com o botão esquerdo, ele vai trocar a cor do objeto. Botão direito para trocar a cor de contorno. Vamos supor que eu queira colocar aqui, por exemplo, a cor de contorno amarelo e queira colocar a cor do objeto vermelho. Então, dessa forma aqui. Então, o contorno está amarelo e o objeto está vermelho. É só pressionar com o botão esquerdo sobre a cor vermelha, que ele vai colocar a cor no objeto, e o botão direito sobre a cor amarela. Se você for colocar, por exemplo, um contorno, vou colocar um contorno preto agora, e sem querer eu clico com o botão esquerdo. É só você utilizar o próprio recurso aqui de desfazer do CorelDRAW, ou utilizar o comando Ctrl Z. Eu desfaço e aí eu vou com o botão direito. No começo é comum os alunos confundirem e acabar, em vez de colocar a cor de contorno com o botão direito, pressionar com o botão esquerdo. Aí é só desfazer que você tem novamente aquela cor aplicada. Então, não tem segredo. Se você quiser abrir mais cores, é só clicar aqui abaixo, aí ele vai te dar mais opções. Existem também outras paletas, tá joia? Se eu não tiver essa paleta aqui, por exemplo, essa paleta não está visível, ou alguma outra paleta do seu CorelDRAW não esteja visível. Isso supondo que você já tinha o software instalado, porque ao instalar ele vem padrão, como veio o meu. Mas se você tiver em uma empresa, ou tiver em uma casa onde mais pessoas utilizem, é comum, às vezes, ela ocultar a paleta ou trazer outra paleta. Para você trabalhar com paletas, é só você clicar aqui na área, no menu janela, e vir aqui nas opções de janelas de encaixe. Então, eu tenho aí várias janelas de encaixe e tenho aqui, por exemplo, as paletas de cores. Eu utilizo muito essa paleta padrão, mas é comum, às vezes, você encontrar paletas só com cores CMYK, com cores RGB, tá joia? Ou paletas personalizadas. Se o seu estiver diferente do meu, habilita a paleta padrão. Em janelas de encaixe, você vai ter aqui algumas janelas, por exemplo, que podem ser abertas aqui à direita, como por exemplo, lentes, e ele pode estar mostrando mais de uma dessas janelas, tá joia? Mas se isso acontecer, é porque ela foi aberta aqui, através do menu janela. Você pode clicar no canto direito superior, ó, para fechar ela, né? E aí, ela vai sumir dali. Eu aconselho, por enquanto, vocês trabalharem com a área de trabalho da forma que eu estou trabalhando. De acordo com o que for precisando da gente adicionar novas janelas aqui, para mexer em alguns recursos, alguns efeitos, eu vou estar mostrando aí o passo a passo de como fazer. Então, vamos manter essa estrutura aí, né, da nossa área de trabalho. É interessante. Aqui em janela, área de trabalho, você consegue também modificar a sua área de trabalho. Lembrando que eu estou utilizando, né, essa área de trabalho light aqui, que foi a padrão que eu escolhi no início. Aqui eu desenhei um objeto, vamos supor que eu não queira mais ele, né, se eu quiser, por exemplo, excluir, é só manter ele selecionado. Quando eu clico fora, eu desseleciono, quando eu clico sobre ele, ele fica com essas bordas aí, nessas informações aqui nas laterais. Nós vamos aprender aí, vamos ver para que serve na próxima aula. É só pressionar o Delete, ele apaga aí o meu objeto.